Dizem o que eu posso, 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 É fácil, mas eu vou morrer E a ventaço, que foi a casinha E somerá que eu vou morrer Só que eu vou morrer Em três razões É fácil, you can't see it on the ground E a ventaço, que foi a casinha E a ventaço, que foi a casinha E os dois ставões power Que foi a casinha E você양, a ventaço, que foi a casinha E você não pede a Suchas E o chapters, que foi a casinha E a ventaço, que foi a casinha E o três razão ág e o três razões Valeu!